Com os meus vídeos você aprendeu a ligar o F-16, editar e navegar os waypoints, utilizar armamento não guiado e também como operar o target pod. Agora, vamos aprender como soltar uma bomba guiada a laser. Alguns exemplos de bombas guiada a laser que nós temos disponíveis para o F-16 no DCS são a GBU-12, de 500 libras de explosivo, a GBU-10, de 2 mil libras de explosivo e também a GBU-24, para atacar pistas de pouso. Para esse vídeo de hoje eu vou utilizar a GBU-12, de 500 mil libras de explosivo. Ah, e também não esqueça de colocar o target pod no seu loadout. Antes de seguirmos para a prática, um detalhe muito importante do F-16 e bombas guiadas a laser. No F-18, por exemplo, nós podemos mudar o código que a bomba irá buscar durante o voo. Isso não é possível fazer no F-16, então temos que mudar o código da bomba antes de começar uma missão. E podemos fazer isso de duas formas. Uma forma é mudar no editor da missão. Selecione o F-16 clicando com o botão esquerdo do mouse, depois venha no menu da direita e clique nesta binha com três pontinhos. Daí selecione o novo código. O código inicial padrão é sempre 1688, sendo que você não pode mudar o primeiro número, só os três últimos. Então venha aqui nesses três últimos e mude de acordo com o qual você queira. Eu vou colocar o código 1587. A segunda forma de mudar o código da bomba já é dentro do jogo rodando. Com o F-16 totalmente desligado e com o canopy aberto, carregue o armamento que você quer utilizando o menu de ground crew. Eu vou colocar um par de GBU-12. Depois que o avião for armado, pressione no teclado Shift da direita mais a letra K para abrir o Niboard. Você já vai ver esta página. Caso você não veja esta página, você pode navegar entre as páginas no Niboard utilizando os botões ponto e vírgula. Uma vez que achou esta página para mudar o código da bomba, use os comandos Shift da direita mais Alt da direita e pressione os botões 9, 0 e menos para ir mudando o código. Por exemplo, eu vou colocar o código 1587. O primeiro número sempre será 1, então nem dá para mudar. Eu só vou poder ter a opção de mudar os outros três números até eu colocar o código 1587. Uma vez que esteja pronto, pode fechar o Niboard com o mesmo comando, Shift da direita mais K e daí pode começar o procedimento de ligar o F-16. Uma vez em voo, comece verificando se o Target Pod está alimentado com energia, com este botão que tem que estar para cima. Depois, verifique se você está com o Master Arms e o Laser ligado. Neste painel aqui, vamos ligar o Master Arms e também ativar o Laser. Coloque o avião no modo AG, Air to Ground, de ataque ao solo, clicando neste botão aqui. Agora, nós vamos configurar o par de bomba que nós temos com a gente primeiro. Você pode fazer isso na opção SMS, Store Management System. Se você não estiver achando, é só procurar a opção SMS. Se entrar nessa página, clica na opção Inventário. Pronto. Você pode ciclar entre as bombas ou armamento de ataque ao solo clicando neste botão aqui. Não está mudando porque a gente só tem um par de GBU-12 em cada asa, então não vai mudar nada. Temos que colocar o modo de ataque em CCRP, clicando aqui e depois selecionando CCRP. E temos também que mudar o Release Angle, que está a 45 graus. Ou seja, se tivesse 45 graus, ele só soltaria a bomba se eu estivesse apontando o nariz 45 graus para cima. Como a gente quer soltar as bombas fazendo o voo paralelo ao chão, com o Velocivector voando no horizonte, nós temos que mudar esse Release Angle. Para mudar o Release Angle, clique em CNTL, seleciona a opção Release Angle, entra 00 e aperta Enter. Pronto. Para voltar, clique em CNTL de novo, Release Angle 0. Outras coisas que você pode mudar é... Aqui você pode soltar um par de bombas ao mesmo tempo ou uma a uma. E o fios da bomba, você pode escolher entre Nose Tail ou Nose Tail. Se você não sabe mexer, deixe em Nose Tail. Agora, vamos configurar o Target Pod. Vamos deixar o Target Pod aqui nessa tela da esquerda. É só selecionar a opção TGP e entramos no Target Pod. Vamos transformar o Target Pod em SOI, com o comando DMS para baixo. Pronto. Vamos localizar o alvo que está aqui. Esse é acampamento inimigo. Vou colocar Point Track Mode, dando o comando TMS para cima. Agora, vamos configurar o Laser. O Laser padrão que vem no avião quando a gente liga é 1688. Mas não é esse aqui. Para você saber o Laser que o Target Pod está emitindo, você aperta Force Detente. Você vai ver que o código que ele está emitindo, que está piscando, é 1688. A gente tem que mudar para 1587. Como que faz isso? Deixa eu estabilizar o avião. A gente vem aqui no UFC, clica em Piste, opção 0, Miscellaneous, opção 5, Laser. E entramos com o código 1587. Enter. Tanto que se a gente olhar de novo aqui para o TGP e ligar o Laser, pressionando Force Detente, mudou 1587. Vamos começar a fazer o ataque, então. Para isso, vamos alinhar o nosso voo com o alvo. É muito simples. É só você alinhar o Velocity Vector, que é esse aviãozinho no HUD, com essa linha vertical, que é a linha de queda da bomba. Pronto. Corrigido. Repare que do lado direito embaixo do HUD, tem uma contagem regressiva, que está 1 minuto, 58, 57, 56, 55, e aí vai. Isso é a contagem regressiva, que quando chegar a zero e eu tiver com o botão de Bomber Release pressionado, uma das bombas vai ser liberada do avião e começar a queda automaticamente. Então, mantenha o voo paralelo ao chão, e quando estiver faltando mais ou menos uns 10 segundos, você pressiona e mantenha pressionado o botão de Bomber Release. Assim que a bomba cair, você vai sentir que o avião vai balançar para um dos lados, você pode soltar o Bomber Release. Como ainda falta 1 minuto para chegar no momento do Bomber Release, eu vou dar uma acelerada no tempo. E vamos dar uma pausa aqui. Então, desde que eu fiz esse vídeo, que você está assistindo aí, o Dynamix liberou uma atualização para o F16, que muda um pouco a simbologia do HUD, essa tela aqui da sua frente, no momento que a bomba está sendo liberada. E por causa dessa diferença que tem no vídeo com o que está aparecendo agora, que você vai jogar, tem causado um pouco de confusão. Em vez de recriar todo o vídeo, eu só estou inserindo esse trecho que mostra para você o que acontece e o que você tem que fazer. No momento que você estiver liberando a bomba, vai piscar um círculo na sua tela, vai subir um risquinho, vai descer outro risquinho nesse risco vertical. E ao mesmo tempo, aqui do lado direito, você está vendo essa seta com o número 10, ele vai descer e passar do lado desse colchetes. E o 10 ali vai começando uma contagem regressiva. Então, vamos despausar. O que você precisa fazer é manter seu voo no momento que estiver aproximando dos seus 15 segundos, 10 segundos da contagem regressiva. Aqui no momento ele está nos 31, 30, 29. Então, quando chegar nos 10 segundos, você vai segurar o botão de Bomb Release e continuar segurando. Nesse momento que zerar a contagem regressiva, vai subir e descer um risquinho, vai piscar um círculo na tela, você continua com o Bomb Release. Então, vamos lá, 7 segundos. Segura o botão de Bomb Release, continua segurando, ignora esses risquinhos subindo e descendo, ignora esse círculo piscando, continua com os Bomb Release segurando, ali 15, 12, 10, quando zerar, aí sim a bomba vai ser liberada. Pronto, bomba liberada. O resto do vídeo é o mesmo que você vai estar assistindo aí em seguida. Bomba foi liberada e começou uma queda livre. Vamos fazer uma pequena curva de 45 graus para a esquerda para não ofuscar, não obstruir a visão do Target Pod. Apressione e mantenha pressionado o Force Detente para ligar o laser. Pode ver que está piscando, o laser está ligado, iluminando o alvo para a bomba, e ela deve estar corrigindo a queda para cair nele. Pode desligar o laser, soltando o botão de Force Detente. Você também pode fazer uma verificação visual se o alvo foi destruído. Prontinho. Fácil, não? A maior vantagem de ataque com bombas guiada laser é a opção de usar o Point Track Mode em alvos em movimento. Assim, a câmera do Target Pod, por exemplo, consegue acompanhar automaticamente um veículo em movimento, e a bomba vai corrigindo sua queda livre para atingir o alvo. A desvantagem é que, para atingir alvos, tanto estáticos como em movimento, é preciso que haja uma linha direta entre a câmera do Target Pod e o alvo, sem interferências, como, por exemplo, se aparecer uma nuvem entre eles. Isso faz com que o laser deixe de iluminar o alvo para a bomba, e ela muito provavelmente irá cair longe dele. Então, é preciso fazer voos próximos aos solos e se expondo a armamentos antiaéreos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado deste outro vídeo. Curtam, comentem e até compartilhem com seus amigos, porque isso ajuda pra caramba o canal. Por fim, pratique bastante e vamos voar! Tchau! 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 Obrigado.